É possível olhar para o mundo do trabalho no Brasil ignorando ou achando que é igual ser um trabalhador branco homem e uma trabalhadora mulher negra? Qual é esse feminismo que une mulheres negras e mulheres brancas em uma luta comum, Olivia? O feminismo negro é a construção de um lugar, porque antes nós tínhamos um não lugar, porque nós não cabíamos na pauta do movimento negro em geral e também não cabíamos na pauta do feminismo clássico, que é branco. O desejo de fazer política, porque quer fazer história, é muito a partir de uma vivência, de uma militância política. Isso é a luta de classes do nosso tempo? Com certeza.